O 28º Dia Estadual do Porco, sediado em Charrua, na região norte, no ginásio poliesportivo, no dia 26 de julho, reuniu mais de mil pessoas. O evento reuniu suinocultores, lideranças regionais e estaduais, onde foi apresentado um panorama da situação da suinocultura estadual e nacional. A relevância do setor, tanto economicamente como socialmente, foi destacada durante os pronunciamentos. A sanidade animal também foi apontada como fundamental no avanço de novos mercados. O evento é uma realização da Associação de Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul, AXURS, Prefeitura de Charrua, com patrocínio e apoio de diversas entidades, dentre elas a EMATER RS Ascar.